Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é super especial, que é um vídeo mostrando 25 looks pra quando você não tem ideia do que usar, do que vestir, gente. O vídeo ficou muito, muito legal, deu muito trabalho a fazer, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal aqui. Eu tentei montar hoje vídeos apenas pra frio e inverno, e se vocês deixarem muito like e gostarem desse vídeo, eu gravo a versão verão, tá bom? Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom pessoal, então vamos começar com o primeiro look. Eu peguei essa saia preta e usei ela em 4 looks pra vocês verem a versatilidade do look. Coloquei essa camisa, coloquei pra dentro, coloquei o detalhe com a bota, que eu amo bota, né? E a bolsinha toda conversando, então ó, a bolsinha tem o mesmo tom mais ou menos da bota. Vamos pro segundo look que a gente fez o que? Só jogou a camisa ali por cima, ó, tá vendo? Temos a camisa ali por cima, trocamos a bota, colocamos uma outra bota e colocamos uma bolsinha branca. Eu amo essa bolsa, ganhei de aniversário da minha amiga e eu simplesmente amei essa bolsa, estou amando essa combinação. A gente vai pro terceiro look já, usando a mesma saia, olha só. Tô com uma blusinha por baixo, preta básica. Gente, vamos colocar esse casaco da New Chic, que por sinal tem o link dele aqui embaixo, tá? Pra vocês saberem de onde que ele é. Ele é maravilhoso, super quentinho e coloquei a boina e é isso, gente. Não tem muito segredo, esse é o look. Próximo look então, ó, a gente vai usar uma camisa branca. E eu amo esse truque de colocar o lenço por dentro da camisa, eu acho que ficou super elegante e muda um pouco também a proposta, parece que você tá com uma outra blusa, ó, tá vendo? Ficou super legal. Aí a gente vai colocar uma sapatilha, essa sapatilha é da moleca, eu amei ela, ela ficou muito fofinha nesse look. Bem confortável, o dia que você não quer fazer muita coisa, sabe? Ficou uma gracinha. Próximo look agora é de vestido, gente. Usei dois looks diferentes pra esse vestido, coloquei a botinha, porque sim, botinha com vestido no frio fica maravilhoso. Coloquei a bolsa ali, ó, preta, e é isso, ó, não tem muito segredo, eu tô com uma blusinha preta fininha por baixo e a meia calça pra ficar bem quentinha nesse look. E a gente já vai pro segundo look do vestido, gente. Olha só o segredo. Coloquei a saia por cima, então com o mesmo vestido você pode mudar a proposta, ó, tá vendo? E ainda fica super quentinha, ninguém vai perceber, tá? Coloquei ali uma blusinha, essa blusinha preta eu tenho ela há muito tempo, mas ela deixa o look bem romântico, bem bonitinho. Tô com a mesma bota, só troquei a bolsa e pronto, já temos mais um look. Agora a gente vai usar uma calça, essa calça é a calça branca da vida. Pra gente sair um pouco do preto, né? Geralmente no frio a gente usa muito preto. Então eu já usei esse look, não sei, muitas vezes, mas eu amo ele. Que é um tricôzão bem grande, com a botinha caramelo e a mochilinha. E fica super gostoso pra você andar de dia, fica super confortável, a bolsa carrega muita coisa. E eu também amo essa combinação, gente. Vamos pra mais um look com a calça, gente. A gente vai montar cinco looks com essa calça, gente. Troquei a blusa, coloquei uma blusa marrom por baixo e esse tricôzinho aí por cima, tá vendo? Um maxi colete. Esse tricôzinho ficou lindo, maravilhoso, eu achei incrível. Amei esse look, ficou incrível. Vamos pro próximo look agora. A gente colocou uma camiseta branca, tá? E a gente vai usar no lenço, tá? O lenço você pode trocar com a cor que você quiser. Um vermelho daria super legal também. E coloquei ali um tênis, porque a gente gosta de look bem confortável. Coloquei a bolsa super divertida, cheia de estampas, que também deixou o look uma gracinha. Você pode tirar o lenço, ó, esquentar você. Fica super legalzinho, fica super estiloso. Próximo look é com a blusa preta. Eu confesso que eu amei esse look. Eu fiz ele no dia e no outro dia eu usei ele em vida real, porque eu achei mara. Coloquei o meu chapéu, esse chapéu fedora. Fica incrível. Eu adorei. Ele dá um super destaque pro look. A bolsinha preta e a blusinha. A blusinha não, a bolsa, né? E ficou mara. Maravilhoso esse look. Amei demais. Oi! Tão gostando do vídeo? Gente, então aproveita e se inscreve aqui no canal, porque ainda tem muitos looks legais. Tá dando muito trabalho fazer esse vídeo. Então, ó, se inscreve aí no canal pra ajudar aqui. Tá bom? Vamos lá. E vamos lá, vamos voltar pros looks. Esse próximo look é o último com a calça branca, ó. Coloquei uma blusinha de estampa e joguei a jaquetinha preta por cima, porque combina a jaqueta preta de couro, gente, com o inverno agora. E, ó, você fica quentinho e super estilosa. Eu amei essa proposta de look. E, continuando, a gente vai agora usar esse shortinho aí pra montar dois looks com esse shortinho. Você pode usar um preto também, se você quiser, tá? É só mostrar a ideia do look e depois você só muda. Eu amo bota, então eu coloquei essa bota verde e nique. Ficou super legal. Uma blusinha cinza embaixo, mas pode ser com o short preto e a bota preta também. Ficou super bacana. Agora, gente, só trocou a blusinha pra parte de cima. Vou fazer um look mais monocromático. Então eu coloquei a mesma tonalidade em todo o corpo. Blusa, short, bota. E joguei esse casaquinho fofo, maravilhoso. Esse colete de pelo fake lindo. Comprei na Renner e uso todo o inverno, gente. Uma forma de você se rende. Agora a gente vai usar aqui de novo aquela saia midi que eu mostrei lá pra vocês. Agora a gente vai... Eu só troquei o short, coloquei a saia e olha só que legal. Já ficou outro look. Eu amo também essa bota verde e nique, ó. Com uma roupa por cima. Então ficou super legal essa proposta de look. Eu tô simplesmente apaixonada. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trocar a saia pela calça, tá vendo? A mesma peça você consegue usar 3, 4 vezes, gente. Essa é a ideia de você transformar o look. Coloquei então um tênizinho pra deixar confortável. E a pochete que deixou o look mais descontraído. E agora a gente vai usar muito essa calça. A gente só vai trocar a parte de cima. Coloquei então essa blusa meio cropped, ok. E coloquei a boina também. Então os acessórios fazem toda a diferença na hora que você vai montar seus looks. O tênizinho ainda no pé pra ficar um look bem confortável. Gosto dessa pegada, conforto com estilo, tá? E agora a gente vai trocar a parte de cima e vamos montar o próximo look. O próximo look, gente, vai ser esse que eu já usei muitas vezes. Tem até foto lá no meu Instagram desse look que é usando a camiseta branca. A mesma que a gente usou com a blusa preta. Então pra vocês verem, eu tô usando a mesma peça várias vezes, tá? A bota também eu já usei no look lá em cima. E coloquei agora esse Max Cardigan maravilhoso de tricôzinho. Bem legal. Ficou um look bem gostosinho. Agora a gente vai colocar, então, uma camisa, tá? Só troquei a parte de cima mais uma vez. Tô com a mesma bota. Coloquei uma camisa verde militar. E coloquei a mesma bolsinha preta que eu uso, assim, horrores. Ela é também da Renner, essa bolsa. E é um super achado porque ela combina com todos os looks. Ó, tá vendo? É um look básico. Ficou super estiloso. Agora a gente vai usar de novo aquela blusinha preta de corino fake que eu tenho, ó. E eu coloquei uma bota de montaria porque a gente tem que usar as peças que tem, né? E coloquei o coletinho fake por cima novamente pra gente poder usar ele em outras peças de outras formas super legais. E vamos começar agora com os looks da calça jeans. Também montei cinco looks com calça jeans, gente, ó. Usando as mesmas peças, ó. A blusinha é a mesma blusinha preta de corinho fake. Só joguei esse casaco por cima que eu acho super elegante. Coloquei essa tiarinha que tá em alta agora que eu tô todo mundo usando, tá? A botinha preta no pé é básico. Outro look com jaquetinha de couro, tá? Só coloquei uma t-shirt, calça jeans e a jaquetinha de couro. A bota é a mesma. E uma bolsinha mais pesadinha, sabe? Com correntes e tudo mais. Pra deixar o look um pouco mais com cara de descontraído. E fica assim super confortável. O próximo look, esse que eu amo, que é com um tricôzinho ombro a ombro. E a gente deu detalhe nesse look de cor com essa bolsa de mão estilo clutch verde. É tipo um verde jacaré, sabe, gente? É uma gracinha, sabe? Bolsa é super vintage. Comprei ela em um bazar. E aí tá o look, ó. Já dei uma mudadinha e ficou super bonitinho. E tá acabando. Vamos pro look jeans com jeans. Eu acho super bacana essa proposta. Então calça jeans, uma blusinha cinza e a jaquetinha jeans por cima. A bolsinha com franja e a botinha preta. Não tem muito segredo. E agora a gente vai pro último look. Meu Deus, quanto look! O último look é maravilhoso. Eu amei. Porque eu joguei, então... Só tirei a jaqueta e coloquei o blazer cinto por cima. Então esse daí look ficou um pouquinho mais elegante. Poderia colocar um colar ali mais alongado também, que ia ficar incrível. E esse foi um dos looks, gente, sério. Muito trabalho, mas eu amei fazer pra vocês. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho pra gravar esse vídeo, tá? Mas de coração, espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei gravar pra vocês, trazer ideias legais, tá? Então não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui o número do seu look preferido. Se for mais de um, conta todos. Coloca tudo aqui abaixo, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau.